. Possui o Honda XR-190, freios de disco traseira mais sistema ABS para roda dianteira, o que confere mais estabilidade ao piloto, motor com injeção eletrônica, exclusivo na categoria. O que permite um maior desempenho, projeto enduro urbano, sua aparência agressiva transmite a sensação de velocidade e adrenalina, painel de instrumentos totalmente digital, fácil visualização e leitura intuitiva para dar mais segurança ao piloto, especificações tipo de motor OHC monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar, CIL-NDR-AJE, 184,4 cm³, potência máxima, 16 cv, vapor a 8.500 rotações por minuto, torque máximo, 16,2 mN, arroba 6.000 rotações por minuto, tipo de iniciar elétrico, tipo de transmissão, 5 velocidades mecânicas, relação de compressão, 9,5 para 1, peso 127 kgs, freio dianteiro. Disco com ABS, freio traseiro, disco sem ABS, roda dianteira, 90 90 avos 19, roda traseira, 110 90 avos 17, tipo de suspensão dianteira, telescópio, tipo de suspensão traseira, mono suspensão Type Pro, a ARMY, certificação Euro 2 aspectos positivos, é uma moto única no segmento, pois possui carenagem e ABS, portátil e conforto para piloto e acompanhante. Os pneus da série MT-60 da Pirelli, com condução agressiva, proporcionaram aproximadamente 10.000 km e para uma condução normal, teremos facilmente um alcance de 15.000 km. Balançou bem o equilíbrio para estrada e terreno descoberto, motor com injeção eletrônica que faz a máquina se comportar com boa potência, boa manobrabilidade na cidade devido às suas dimensões. Autonomia de combustível muito bom, pode fornecer mais de 180 km por galão de acordo com o tipo de condução. Em velocidade de cruzeiro em torno de 100 km H tem pouca vibração e faz viagens longas confortáveis, faz-se fácil de fazer manutenção e limpeza, embora tenha carenagem. Respondes com bom poder no caminho para ultrapassar total placa de LCD digital, com viagem e com indicador de consumo L-km, freio a disco nas duas rodas. Pabrilã com fácil adaptação para um tronco ou top case, rede ou pneus que o tornam resistente a terrenos descobertos, aspectos negativos à corrente do kit de arrasto é terrível. Lightness do farol é pobre, pequenos espelhos para alguns pilotos, bateria para conectar acessórios, torna-se insuficiente. Em la descripción del vídeo, les dejo el link directamente de Onda, para que vean el últimos precios de lista. Y por último, suscríbete a mi canal, comparte y dale like. Muchas gracias.